Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Ana G e hoje estamos aqui com mais um vídeo aí do nosso calendário da Advento, que é vídeo todo dia até o Natal. Hoje estou aqui trazendo uma nova coleção aí de roupas muito legal que acabou de ficar público, então vamos lá conferir. Então gente, estamos aqui no site, de novo, da mesma criadora aí que eu tinha falado o outro, que é o Senteite, só que dessa vez ele fez parceria com a Trilic, essa outra aí, vocês estão vendo aí na tela o nome, e a coleção é super legal e eu acho que vocês vão curtir bastante. Eu vou deixar aqui na descrição o link para download, se você quiser ir lá baixar, mas ó, para você ter uma noçãozinha aqui ó, tem umas roupas muito legais, então vamos lá no jogo que eu vou mostrar para vocês. Então gente, estamos aqui no cais, então deixa eu mostrar para vocês os itens que vêm aí nesse pacote rapidinho. A primeira aqui é tipo um body, tá vendo? E ele vem com todas essas cores e muitas estampas também. Todas essas peças têm as mesmas estampas, o que é bem legal, que dá para você combinar bastante. Isso aqui eu acho que esse é a mesma coisa, só que eu acho que a textura aí da roupa é mais brilhosa, tá vendo? Esse aqui é mais normal, esse aqui tem um brilho assim. Aí tem também essa camiseta aí, que também tem várias estampas. Essa aqui ainda tem uns desenhos também aqui no final. Aí temos essa aqui, que elas são meio assim, tem essa pegada meio detonada assim, que é bem legal também. Aí temos essa aqui, que é a anterior, só que a blusa é um pouco mais curta, né? O que eu achei legal é que você pode mudar aí a manga, tá vendo? Você tem aí uma opção de você pode fazer qualquer combinação que você quiser, e não só o que está vendo lá no que vem já de padrão. Então, essa aqui também eu achei muito legal, também a mesma coisa, as mesmas estampas. Aí temos essa aqui, que é meio que uma imitação daquele, de sulane, né? Parece aquela roupa de sulane. Aí temos essa blusinha aqui também, uma graça, todas com as mesmas estampas. Essa aqui, que é uma cropped mais normalzinha. Essa aqui também eu achei muito fofa, que é como se fosse um top e uma blusinha, né? Abertinha, tipo essa blusa aberta. E, por último, tem essa aí, que é um amarradinho na frente. Parte de baixo a gente tem saia. E o que é legal também é que essa saia... Vou botar aqui um preto. Ela, quando você junta com essa aqui, ele forma como se fosse um vestido. Eu achei bem legal. E você também pode misturar, né? Botar estampado ou pode botar parecendo um vestido. Da mesma forma, esse aqui, que é essa saia aqui, que parece que tem um brilho aí. Aí o próximo é essa calça, toda rasgada, meio, né? A boca aqui é mais larga. E também tem as estampas, tá vendo? Esse aqui eu achei muito legal, de oncinha. A próxima é essa aqui, que é tipo uma boyfriend que fala, né? Sei lá. Que é larga assim, ó. Aí tem essa saia aqui, deixa eu botar uma cor mais forte pra você ver. Tem essa fenda e também combina com esse body tranquilamente, ó. Dá pra combinar. E por último aí, um short jeans. E em traje total, também temos esse aqui, que eu achei muito legal. Bem chiquezinho aí, né? Parece. Também tem as estampas. Eu adorei esse preto e branco aqui. Tem esse aqui, que é como se fosse uma camiseta com a manga por baixo. Esse aqui você também consegue trocar a estampa das mangas lá nos acessórios. Tem esse vestidinho aqui, mais de verão aqui, né? Tem esse conjuntinho aqui, que eu amei também. Achei muito lindo. E por último, tem esse vestido aí, muito lindo. Eu amei essa estampa aqui também. Eu achei que ficou muito legal. E tem também todas as cores. E esse vestido vem esse detalhezinho aqui na alça, que eu achei uma graça. A gente também tem aí os sapatos, que são, na verdade, a mesma bota aqui. Só que tem três alturas diferentes. Tem essa, tem essa e tem essa que é bem alta. Também tem estampa. Meio duvidoso o gosto, mas... Mas eu gostei muito dessas cores sólidas aqui, ó. Achei que ficaram bem legais. Em acessórios, a gente tem aí essa meia calça, que é como se tivesse essa coisa aqui, ligando pra cima. Tem essas meias aqui furadas. Também, né? É meio duvidoso, mas... Dependendo do look que você vai fazer, até combina. Tem essa aqui mais comprida. E também tem essa manga aqui, tá vendo? Essa manga... E é isso. Essas aí são as peças que vêm nessa coleção. Espero que vocês gostem aí. E agora, fiquem aí com o lookbook que eu preparei pra vocês. Então, gente, esse foi aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse coleção. Eu achei muito legal. Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo, tchau! Tchau!